Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui na casinha do turismo com o requerimento 255 de 2013 do senhor Léo da JK sobre, requer informações sobre a não participação de Juquitiba no DEF, no campeonato do DEF há 20 anos. Estamos aqui com o senhor Renan, senhor Renan que foi citado aí numa entrevista pelo Nelson. E Nelson, te passaram qual foi o motivo? Então, passaram sim, Guto. Isso daí foi um desentendimento interno na divisão de esporte. O Duda puxou o calendário estadual e inclusive o Duda está com esse calendário na mão. Você pode entrevistar o Duda, está lá. E eu fui para cima do Duda e o Duda falou que passou esse calendário para o Renan e para o pessoal da divisão de esporte. Aí falaram que a gente não ia disputar esse estadual porque a garotada não estava preparada. Eu fiquei até surpresa com isso que a garotada estava preparada. O que o senhor pode nos dizer a respeito da não participação de Juquitiba no DEF? Entrevista, só o secretário que pode falar com isso. Eu não respondo sobre isso. Tudo bem, então. Obrigado. O senhor Renan não quer falar sobre uma das maiores vergonhas da divisão de esporte. Há 20 anos Juquitiba participa desse campeonato. O que você percebe são informações desencontradas e Juquitiba não participando do campeonato DEF. Talvez eles mandem a informação através desse requerimento do vereador Léo. Olha só. Como eles não querem falar para a imprensa, eles vão falar para a Câmara. Olha só. O requerimento 255 do vereador Léo. Há 20 anos Juquitiba participa desse torneio. Há 20 anos. Isso o governo Francisco Júnior já conseguiu. Não participar desse torneio. O Francisco Júnior conseguiu, o governo do Francisco Júnior conseguiu não participar de um torneio do DEF. O Francisco Júnior conseguiu.